O candidato ao Presidente da República, Anacleto Bento Ferreira, promete que, quando eleito ao Presidente da República, se resolve o desemprego no Timor-Leste. O candidato ao Presidente da República, se coordena o governo do representante da Embaixada de Sira, não existe o Timor-Leste, mas investe e arrailaram. O candidato ao Presidente da República, o número do sorteio em Lima, a declaração, vai enxergar a campanha presidencial e a suco roubar, posto administrativo, município de Bovonaro, sábado. A área prioritária ainda é que o governo influencia o governo pela consideração e o programa de desenvolvimento, mas reduz a taxa de desemprego, porque agora é que o governo tem que terá. Então, o governo tem que terá. 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 terá. O governo tem que terá. o governo tem que terá. A República na Cleto Bento Ferreira se resolve desemprego e a Timor-Leste. O governo tem que terá. O governo tem que terá. a Constituição. Mas eu venho, por si não tem candidato com o Ciateiro. Agora eu estou com a Barnaval. Da manhã, competência vai ter presidente da República. Eu estou com o assunto. E depois de restaurar a interpretação em 2002, Pina Ruanulona, isso gasta os 16 milhões. Há uma casa de 16 milhões, hoje não é um povo, não é ida ou caretá-la. Mas eu venho, filha de barra, filha de barra. Tentou mais. Em final de toda a estrutura nacional, a estrutura na capital de RIT foi tomar e depois a estrutura do Vale do Posto lula de Boponaro e ele começou a manifestar a javelas e no município de Boponaro. É preciso ter a população em Rússia do CEN e a edição presidencial. A Bolsardín, Abre. Abre. para o Zustiniano Nano Ziemel.